Vixe Maria, eu tô na Amazônia Quem é tu, meu irmão? Bonitão E tu? Ruivona Olha, meu irmão Ai, minha bunda! Ai, não dou nada Olha, um videogame Sinceramente, esse jogo é uma merda Ok, repete, praga Qual é teu nome? Jubileu Cadê meu cabelo? Eu acho que eu conheço vocês Vocês são aqueles meus amigos prontos, né? Não, eu sou a Ruiva mesmo Véi, eu tô passado Eu tô sem cabelo e tô musculoso Bem legal Por que que eu tô tão gorda? Ah, não, peraí Então quer dizer que... Eu sou um gordo, um barrigudo Então, tão distante Como é que eu vou cagar? Pela bunda Que fedor é esse? É merda Bonito, gostoso e veloz Ah, olhar pro mato Amigo, isso é tudo de bom Vamos partir Corre! Sai da frente, sai da frente Calma Eu não queria estar aqui Cadê meu celular? Cadê? Eu quero tirar foto Eita Pensa bem, é menos uma na equipe Ela voltou Ai, minha bunda De novo Ai, não doa nada De novo Olha, não luta com o nox, senão você vai voar Eu disse que você ia voar Passada Vai dar merda Cara, eu posso estar baixinho, mas eu que duvido Nem doeu E aí Você vai ter que esperar Dê-me um besito, mami E aí Se você quiser, você vai O que você quer Se me dizes, por favor Eu adoro Se me dizes, por favor Por favor Se me dizes, por favor Se me dizes, por favor Eu vouực